Quando se anunciou a conta do Twitter, para nós aqui foi como um sopro de esperança. O mundo todo passa por pessoas que têm vontade de elaborar essa liberdade de nós. E a liberdade é a semente para o futuro. Nós pretendemos e prisamos e contamos com o ERA-OSP para que a Amazônia seja conhecida por todos, no Brasil e no mundo, mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós. E quanto malefício causa para nós, aqueles que difundem mentiras sobre essa região. Muito orgulhoso e feliz. Eu agradeço o ERA-OSP por essa passagem que é o Brasil. Obrigado.